Bom pessoal, hoje eu tô trazendo aqui mais um convidado, Filipe Calçado, cara da engenharia aqui no Brasil. Eu tava olhando aqui a época que ele passou na Globo, foi uma época bem movimentada de discussões, eu achei que tinha sido mais recente, mas já tá com quase 15 anos. Bom, Filipe, se apresenta aí pra gente. Beleza, valeu, Filipe Calçado, eu sou nativo do glorioso Niterói, no Rio de Janeiro, trabalhei em diversas empresas no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro todo mundo trabalha, bom, durante a minha época, não sei, tem tanto tempo, todo mundo trabalhava pras mesmas empresas, que era as estatais, Petrobras, BNDES, a simples coisa e a Globo que tinha ali. Acabei que eu fui pra Globo, como você falou, fui pra Globo em 2006, saí em 2007, não foi nem tanto tempo, mas a gente, eu tenho muito orgulho do meu tempo na Globo, porque a gente fez um impacto bom, na época não havia muito vídeo na internet, o YouTube tinha acabado de ser comprado pelo Google, porque eles não aguentavam o jeito que precisava, né, pra botar vídeo na internet, e a gente conseguiu montar o que era a primeira versão do Globo Vídeos, um time de, sei lá, cinco pessoas, foi uma coisa muito legal que a gente fez. Daí eu saí, queria morar um tempo fora, entrei na Solworks, que na época a Solworks não tinha escritório no Brasil, fui pra Austrália, passei um tempo em Melbourne, um tempo em Sydney, pouquinho em Brisbane, e achei que ia ficar lá pra sempre, acabei falando, ah, já que eu vou ficar aqui pra sempre mesmo, vou passar um ano em outro lugar. Aí eu queria muito ir pra Alemanha, mas porque vida de consultor é uma desgraça, me mandaram pra Reino Unido, então eu morei em Londres, que é um lugar bom de morar, mas não era o que eu queria, então nunca é bom, por um ano, e vi que na Solworks não ia rolar deles me transferirem pra Alemanha, não era muito interessante pra eles, eu tava num cliente muito lucrativo lá no Bank of America, então eu literalmente, acho que nunca acontece a história, não, pelo menos em alguma coisa pública. Eu peguei um, tirei não um dia, fingi que tava doente, mandei e-mail pro meu chefe, peguei um avião, fui pra Berlim, entrevistei quatro, cinco empresas num dia só, e voltei pra Alemanha num dia, no dia anterior, ou no dia depois, e daí dentro das ofertas que eu tava, uma era uma empresa que tinha, sei lá, 40 funcionários, que eu nunca tinha ouvido falar antes, sinceramente, que era a SoundCloud. Eu gosto muito de música, sou muito ligado com a parte de música, mas não era, naquele momento, música eletrônica, que era o forte da SoundCloud. Todo mundo conhecia música eletrônica, técnico, conhecia muito, eu não conhecia nada. E aceitei, fui pra lá, não sabia direito o que ia acontecer, mudei pra Alemanha, acabei ficando cinco anos na Alemanha, em Berlim, especificamente, e eu entrei como back-end engineer, né, engenheiro normal, fui, acabei cuidando da parte toda de, quem chama de product engineering, então, todos os times, exato os times de infraestrutura, no total, em algum momento, chegou a 150 pessoas, que, dependendo do que você pergunta, é muito, é pouco, mas como referencial, a gente tinha 150 pessoas, o Spotify, Apple Music, essa galera tinha milhares, a gente tinha um time, sei lá, três pessoas trabalhando no negócio, o Spotify tinha 500. Então, era uma batalha bem complicada, mas também, eu acho que a gente conseguiu um resultado bom. No final das contas, me quis ir trabalhar com música, eu gosto muito de música, mas é a proverbial salsicha, né, você gosta de salsicha, mas não quer saber como é que ela é feita, o mercado fonográfico é horrível, eu não recomendo que ninguém entre. E, daí, eu vim para os Estados Unidos, aí eu mudei para Nova York, onde eu estou agora, isso foi em 2016, e, daí, o meu primeiro trabalho aqui foi cuidar também de Product Engine para DigitalOcean, que é o Cloud Provider, que, na época, era o terceiro maior Cloud Provider, hoje em dia, deve estar muito mais abaixo, porque a DigitalOcean é um mercado interessante, né, os competidores são Google, Amazon e Microsoft. Tipo, quem mais você vai escolher de competidor? É fácil essa batalha. Aí, eu fiquei lá uns dois anos e, daí, quando, meio que, deu, eu resolvi, que eu nunca tinha feito, uma coisa que eu nunca tinha feito era trabalhar em uma empresa muito pequena. Daí, eu fui trabalhar em uma empresa chamada Boyant, que faz uma tecnologia de infraestrutura chamada Service Mesh, essa é a camisa até deles. O produto que a gente criou, chamava-se Linkerd, ainda está lá. E fiquei lá um tempo, mas era muito complicado, porque eu estava aqui em Nova York, eles estão em São Francisco, então, são seis horas, cinco horas de diferença. E eu era muito, muito, muito complicado trabalhar dessa maneira. Eu estava indo, sei lá, estava indo para a academia de noite, meu telefone não parava de mensagem, pessoal resolvendo coisa importante que eu queria, mas aquele negócio, porra, senão eu nunca vou parar de trabalhar se eu ficar assim. E quando eu ia para São Francisco, eu, um dia eu resolvia mais que um mês de trabalho, trabalhando remoto. Daí, eu resolvi, não, não está, meu chefe queria que eu mudasse para lá, eu queria ficar aqui. Saí, porque eu gosto, eu só escolho empresa que claramente vai ser bem sucedida, entrei na WeWork, que foi, na época, estava bombando, não sei como é, o Brasil tem WeWork pra cacete, mas a WeWork aqui, todo, todo, acho que a gente abriu 50 prédios, prédios por mês, na WeWork global, e só em Nova York era pelo menos um, dois por semana. E estava crescendo muito, eu estava trabalhando no Meetup, que é uma empresa que é da WeWork, mas um pouco antes de acontecer, tipo, todo o problema que deu com o IPO da WeWork, eu, na verdade, saí, não posso falar que eu saí por causa disso, porque eu nem estava vendo isso. O que eu vi foi que eu estava numa posição onde não tinha muito como crescer dentro do grupo do Meetup, procurei alguns lugares na WeWork pra trabalhar em outros departamentos, Acabou que, por um acaso, uma pessoa que eu conheço que era, trabalhava aqui no New York Times, chama Brian Murphy, eu fui tomar um café com ele, e ele falou, cara, eu acabei de entrar nessa empresa, se chama SeatGeek, não tenho a menor ideia do que eu vou fazer lá, não tenho a menor ideia do que ele precisa, mas eu preciso de gente de você. Então, se você quiser entrar e não saber o que você vai fazer por três meses, cai, olha, eu já estou aqui mesmo, né, vamos lá. Daí entrei, isso foi em 2019, em agosto, eu acho, e estou lá até hoje, agora indo no meu segundo ano, eu entrei no meu primeiro time, tinha três pessoas, a gente cuidava de coisas muito pontuais, tipo migração de bancos de dados, esse tipo de coisa, e agora eu tomo conta de toda a parte que a gente chama de plataforma, que vai desde cuidar da AWS, toda essa coisa de instância, EC2, esse tipo de coisa, a gente tem também os data centers, que é uma história, uns legados de data centers aqui e ali, espalhados por vários países, até o que a gente chama de DevTools, que é basicamente o ferramental que você usa para escrever código de fato, a gente não usa microserviços, que é engraçado, porque a maioria da minha carreira eu fiquei na parte de microserviços, agora a gente tem tipo uns três monolitinhos que a gente cuida, então tem um time que cuida de ferramental, como as pessoas interagem e escrevem código para esses monolitos, e toda a parte de infraestrutura também, que a gente, especialmente trabalhando em ticket, tem muita coisa interessante, a gente tem muito hardware aleatório, tipo scanner de código de barra, esse tipo de coisa, e de fato a parte de infraestrutura é mais interessante que a empresa que eu já tenha trabalhado antes, mas eu passo a maioria do meu tempo focado na parte de DevTools, que é onde eu acho que tem mais perguntas abertas, porque o resto é só colocar, a maioria das questões de infraestrutura é processo, você tem que, a resposta é clara, só como você chega lá, quando você chega na parte de DevTools, é sempre uma questão, cada um tem uma opinião, e as pessoas ficam tristes, e você tem que organizar tudo, ver qual a melhor maneira de fazer as coisas, a gente tem três ou quatro plataformas diferentes, tem Go, .NET e Python na empresa toda, então fazer essas coisas, todas falarem umas coisas, tem bastante desafio interessante lá, mas o meu departamento cuida de tudo, e óbvio que está saindo aí, se Deus quiser, saindo dessa pandemia agora, mas 2020 não foi um ano muito bom para quem faz ticket, e quem gosta de ir para eventos ao vivo, então a gente usou o ano para fazer umas migrações, mudar algumas coisas que a gente precisava, e esse ano a gente estava voltando a contratar, o Super Bowl agora foi semana passada, a gente vendeu alguns milhões de dólares em ticket de Super Bowl, ainda que foi um evento super pequeno, comparado ao que deveria ser, e o negócio da indústria de ticket que se, não importa o quão otimista ou pessimista você seja, sobre a pandemia ou a recuperação, se você acha que os eventos vão voltar ao normal daqui a 12 meses, as pessoas vão começar a vender ingresso agora, e o Justin Bieber vai sair em turnê agora, se olha a notícia de entretenimento, é o nego anunciando turnê atrás de turnê, e a gente tem que estar preparado imediatamente para oferecer para esse mercado, e é isso, daí eu estou aqui, por causa da pandemia, eu morava na cidade mesmo, em Manhattan, a gente acabei de mudar para o Brooklyn, adotei um cachorro, não sei se ele está aqui atrás, e estamos vivendo a vida. Cara, bem legal, e assim, você já respondeu até um pedaço de algumas perguntas que eu tinha anotado aqui para saber, inclusive qual era a stack que vocês estão trabalhando, você já falou que tem de tudo, .NET, Python, Google, JavaScript, com certeza. a gente tirou o JavaScript ano passado, eu faço a menor ideia de qual é a diferença de um para o outro. É, tudo é a mesma coisa. O JavaScript já está bem avançado também, mas o JavaScript vai substituir por ordem. Eu estava falando que esse negócio de DevTools cada um tem uma opinião, esse foi o único projeto que a gente teve que não teve nenhuma opinião dissidente. Todo mundo foi, sim, e como eu posso te ajudar uma vez mais rápido? Eu fiquei surpreso. Então, e o engraçado disso é que eu era um dos caras que tossia o nariz quando eu ainda estava a mão na massa uns 4, 5 anos para o TypeScript. Achei que não ia pegar, mas cresceu muito rápido. Três anos atrás, todo mundo já de fronte, que estava mexendo ainda, já tinha se conscientizado que era aquele caminho ali. Então, por isso você não vai achar. É muito raro hoje um... O cara tem que ser muito chiita, muito JS tarde para não assumir que o TypeScript está substituindo tudo. É uma das poucas coisas que... Não, certamente. Eu acho que é engraçado porque antigamente você conseguia ver o fato de você usar uma tecnologia dessa como vantagem na hora de contratar. Até o Paul Graham tem um artigo sobre isso de, porra, 20 anos atrás, que ele fala sobre como o LISP, na época, era a arma secreta dele porque só pessoas boas usam LISP. Ninguém que é ruim quer usar LISP. Eu já usei LISP o suficiente para saber que é mentira, mas beleza, entendi. Mas, de fato, você usar a tecnologia, você pegar uma tecnologia em específico, pode ser uma fantástica competitiva na hora de contratar. Eu, na época da Europa, a gente usava muita escala e, por algum motivo, tem muita gente de escala no leste europeu. Então, eu conseguia gente que era, tipo, o cara que contribuía para o compilador de escala que precisava do emprego, que ele contribuía para o compilador de escala de noite e trouxe ele para trabalhar para mim, fazia lá as bibliotecas da gente, funcionava de boa. Mas TypeScript, eu acho que já passou. E essa agora você tem que, não sei, eu não quero também julgar muito que não é uma parte da stack que eu entenda muito, mas do jeito que eu estou vendo hoje em dia, é o mínimo que você precisa ter. Você tem que estar nesse nível de modernidade de JavaScript para você ser considerado pelas pessoas boas. Não é vantagem competitiva mais. É o catch-up. Você tem que chegar lá para chegar a essa galera. Mas é super interessante. Eu acho que, assim, eu mexei com... Eu estava a mão na massa em paralelo dia desses agora e realmente você não consegue mais rodar um JavaScript. Esse é... Então, o TypeScript, ele é muito simples. Ele voltou à simplicidade. Você abre um console e rodar alguma coisa. O JavaScript, só para você decidir que padrão vai compilar, eu perdi, sei lá, uma tarde. É lendo algo que eu aprendi nos últimos 15 anos. quando demora assim, daí do tempo que você escreveu o código até o tempo que você consegue rodar, já lançaram os três frameworks, né? Não, e agora até a especificação sai na mesma velocidade do lançamento. Dá saudade do... Como é que chama? Do JCP, não dá? É. Aquela especificação que demorava... Finalmente, agora há uma especificação para trabalhar com COBOL. eu precisava disso em 83. Agora saiu a de dados. Aí o Hibernate já tinha cinco anos, seis. Cara, assim, só voltando um pouco, eu acho que aquela época da Globo, eu fiquei assustado porque eu olhei hoje, só para não falar besteira, achei que era, sei lá, 2010 que você tinha passado lá e eu vi, pô, 2006. Como o tempo foi tão rápido assim que passou aquela fase. mas é porque também você tinha o Fragmental que gerava discussão para caramba. Tinha o Guji na época que ainda estava em alto, estava todo mundo lá. Hoje em dia, a gente... Eu nem sei a última vez que eu me loguei lá, mas se concentrava muito e as discussões eram muito altas no Fragmental, também nos próprios comentários o pau quebrava também e continuava. Sim. O Twitter não era... Nem tinha um Twitter ainda nessa época, né? O Twitter... Eu acho que... Eu achei começado. 2007, é. Eu achei começado. Então, a gente discutia discutia para caramba isso. A Globo parece ali, apesar de que foi um projeto, como você falou, revolucionário para a época e o YouTube tinha acabado de ser comprado e tudo, mas parece que foi 10 anos, né? De trabalho. aquelas experiências que é tão intensa que parece que foi... Que foi 10 anos, assim. E aquele time... E aquele time, assim, que vocês trabalhavam naquele momento ali, eu posso estar confundindo, assim, foi as grandes cabeças do Brasil que estavam no Rio de Janeiro e estavam ali naquele pedaço. A gente é muita gente boa e, infelizmente, muita gente boa entrou logo que eu estava saindo. Tipo, na minha última semana, diversas pessoas que eu queria muito ter trabalhado e, eventualmente, algumas que eu até trabalhei, um exemplo, o Fernando Maier, que agora trabalha com a gente na City Geek, ele entrou, basicamente, no mês que eu saí da Globo, alguma coisa parecida com isso. Mas aquele time, de fato, tinha muita gente boa que, hoje em dia, está aí liderando diversas empresas e alguns... A maioria saiu do país, infelizmente, mas eu acho que... Tipo, tem o Marcelo Azambuja que está na Uber em São Paulo aí, que era parte do time também, e diversas outras pessoas. E aí, assim, você era muito forte na questão... Era ou não? É ainda, mas eu digo nas discussões da época, muito forte na questão de patterns, de agilidade. E eu notei, ao longo do tempo, pode ser uma percepção errada minha, que a gente parou de discutir sobre isso, de agilidade. Agil morreu ou se tornou tão um dia-a-dia que... Já começou? Pô, primeiros 15 minutos, o cara já manda nessa. Eu acho que tem duas coisas diferentes. Tem a parte de ágil e a parte de... Eu vou chamar de boas práticas, porque eu não consigo pensar não, melhor. E eu não sei se elas morreram, mas elas duas estão tendo um fim de vida meio estranho, talvez por coisas diferentes. A parte de ágil, o que eu vejo muito é uma questão de como... Aconteceu duas coisas para mim. Uma coisa foi as pessoas começaram a rejeitar muito o dogmatismo, porque... Como é que a ágil surgiu na Globo.com? Do que eu vivi nesse ano que eu passei lá? A ágil surgiu porque alguém, eu não vou lembrar quem é, talvez tenha sido Vinícius Teles, que era o cara de ágil no Rio na época, mandou um... Fez um... Não, lembrei. Juan Bernabó. Barnabó, Bernabó, nunca lembro o nome dele. Bernabó. Trouxe o... O... Um instrutor alemão, Boris Gogler, para o Rio. Eu pedi permissão para o meu chefe entrar nessa... Para ir para o curso, que era muito caro, alguns milhares reais. Acabou que ele foi também e foi mais uma, duas, três pessoas da Globo. Foi aquilo ali que começou o Scrum dentro da empresa. O que acontece? Nessa época, a gente já tinha a galera que, como o Juan, como o Boris, que tem práticas que são basicamente vender treinamento, esse tipo de coisa, que para mim não tem problema nenhum. Mas toda vez que tem dinheiro, as pessoas acabam exagerando. Então, você tem toda uma cadeia de empresas que surgiram do nada, gente com quem eu trabalhei antes de entrar na Globo, que era defensor ferrenho do Waterfall de mil documentos e agora virou especialista em Agile sem ter um ano de experiência de verdade usando aquilo no seu dia a dia. E, para muita religião, as pessoas criam uma aversão, é normal. Isso foi um segmento da população que eu vejo. O outro é uma coisa que eu acho que, para mim, eu, como é que é? Tipo, chegar à conclusão que eu estou ficando velho de fato, é que tem muita gente que já nasceu num ambiente que é ágil. Que é um ambiente que, tipo, todo o primeiro time da pessoa já tinha stand-up, tinha, sei lá, o board na parede, esse tipo de coisa. Eles nunca meio que entenderam por que aquilo existe e porque eles nunca viram o que aconteceu antes. E uma coisa que eu vejo acontecer muito é que, por que as pessoas não entendem o que elas, o porquê delas fazendo as coisas, elas, tipo, aquela rebeldia normal, ah, isso aqui não está funcionando, rejeita. E a coisa mais comum que eu vejo é a pessoa de 25 anos, sei lá, 25, 30 anos, reinventando o waterfall sem saber. Porque as pessoas querem controle, especialmente se está chegando 25, 30, já está no seu segundo, terceiro emprego, está ficando mais sênior, precisa, é uma bagunça, tudo é uma bagunça, para você controlar, não, eu quero, cada um escreva direitinho o que vai fazer, daí eu aprovo, daí a gente vê como é que vai testar, daí blá, blá, e vai embora. Então, tem esse movimento da reinvenção do waterfall que eu acho interessante. Uma das coisas que eu vejo, é engraçado, eu contratei muita gente que trabalhava comigo na Talks, quando eu entrei na Sound, Cláudio menos no momento, e era a maioria das pessoas, a primeira coisa que eles faziam quando saíram da Talks é não usar nada que a Talks usava. Tipo, finalmente estou livre, posso experienciar este time da maneira que eu quero, blá, 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 dropa tudo, a gente tem um monte de gente boa, vamos, a gente vai resolver. E eu passava um mês, dois meses, eles meio que reintroduziam tudo de novo, porque daí eles sentiam de volta como é que era a vida antes daquelas ferramentas que a gente acabou herdando, de pessoas que vieram antes da gente. Acontece muito isso na parte de dados. Na parte de tecnologia, eu acho que foi um pouco diferente. O que aconteceu na minha experiência é que software passou a ser muito mais descartável do que era. Antigamente, você criava um sistema em 1992, um exemplo, eu trabalhei em uma empresa no Rio chamada Orga, que não existe mais, faliu. Foi o meu primeiro projeto grande. Primeira coisa, eu aprendi muito naquilo, que era uma empresa que fazia software para billing, de rede GSM, que nem existe mais, eu acho, em real time, que era uma coisa que ninguém tinha, só eles tinham. Sendo que esse foi o primeiro produto de real time billing para GSM no mundo. Era usado pela Tintentinha ainda no Brasil, não sei, mas, tipo, a Telecom Itália usava na Itália, usava no Brasil, usava na América Latina toda, até a Claro consolidar lá com o cara que comprou as empresas, boa parte das empresas que eventualmente viraram Claro, tudo usava esse software dessa empresa. Esse software foi construído, eu acho que a primeira versão dele era de 94, isso era 2003, era um bolo de ser, não tinha nem ser mais mais, e não era ser mais mais porque ser mais mais é complicado, não, era ser porque era o que tinha na época, ninguém nem sabia ser mais mais na época que eles começaram aquele negócio. E esse software, a empresa foi comprada, a falência, a massa falida foi comprada, mas ele deve existir rodando em algum lugar, mas pelo menos ele teve vida ativa, que eu sei, de 30 anos quase, sendo com desenvolvimento forte, todo dia, e eu trabalhei nesse base de código, o meu primeiro projeto lá foi portar esse sistema que rodava em HPUX, que a gente tinha que portar para Solaris, ou seja, eu passei um ano botando IFDEF no código, era só o que eu fazia, IFDEF, IFDEF, mas a gente fez esse trabalho todo e esse software durava para sempre. Hoje em dia, quando eu estava, hoje de manhã, eu estou trabalhando com um dos meus times, está construindo um sistema que é um, você pode imaginar que é tipo uma sala de espera virtual, para tickets, você tem 50 tickets para vender, tem 300 pessoas comprando, você tem que botar pessoas na fila e todo mundo já passou por isso tentando comprar algum ingresso para alguma coisa. e a gente estava basicamente vendo os componentes diferentes, hoje em dia as coisas são muito mais complicadas, tem que botar um pedaço na CDN, um pedaço na Lambda, no Edge, um pedaço não sei onde, mas cada um desses pedaços é extremamente descartável, é algumas centenas de linhas de código que por acaso a gente vai escrever, acho que a gente está escrevendo tudo em Go, mas se tiver que, a gente pode ser que a gente tenha que mudar o componente da CDN porque a gente usa Fastly e a Fastly tem um bagulho que funciona bem em Rust, ou pode ser preocupado, porque eu sei que vai ser 300 linhas de código que amanhã a gente pode reescrever em outra coisa, então o quanto você tem que ficar obcecado pelo design do seu software, eu acho que mudou bastante, é uma coisa que é menos interessante no cenário desse, mas aí que está o perigo da coisa, que nem todo software é essa aplicação que pode ser escrita dessa maneira ou de outra, uma coisa interessante, eu trabalhei muito perto do projeto Issue, que é uma Service Mesh fundada pelo Google Play VM e é um componente de middleware, é uma parada que senta dentro do Kubernetes e roteia sua rede e faz umas coisas, tem nada a ver com a aplicação, é muito hardcore, bem low level, o primeiro design deles na época que eu estava envolvido era todo baseado em micro serviço, porque eles queriam exatamente essa fungibilidade das coisas, poder reescrever e tal, em um mês eles botaram tudo num monolite só porque viram que não estava dando para o software ter o nível de qualidade que eles precisavam, eles tinham que ter um monolito que ia viver para sempre, que eu acho que eu vi um anúncio hoje que saiu a versão 14, eu acho que eu trabalhei nisso na versão 2 ou 3, mas esse, o que eu estou querendo dizer é que esse paradigma não funciona para todo mundo, alguns softwares ainda precisam uma conversa maior sobre design esse tipo de coisa, mas hoje em dia eu diria que camada de aplicação menos, você consegue lidar com, não chega a ser aquele esquemão da web dos anos 90 que a gente tinha que escreve um PHP aperta F5 até o negócio funcionar, mas também não está muito longe disso, a gente está chegando num ponto interessante, o que eu acho que também cria um sisma entre o pessoal que está mais focado na camada de aplicação, na experiência do usuário, e o pessoal que está cuidando do resto do iceberg, que tem um monte de parte que é commodity, mas a realidade é que hoje em dia você tem 90% de qualquer empresa é open source software, tirando um Google da vida, 10% é proprietário e é o negócio da empresa, mas para você colar aqueles, os pedaços, aqueles 90% falando de um falar com o outro, é sempre um inferno que você precisa de gente dedicada. Então, voltando para a sua pergunta, eu acho que as duas partes que a gente discutia muito na época, essa parte do Agile e a parte de como focar em design, mudaram bastante por necessidade da indústria e uma rejeição ao dogma que a gente criou. Acho que no final das contas é muito diferente isso. Quantas vezes a gente passava o Brasil todo martelando na cabeça de todo mundo que eles estavam fazendo as coisas erradas, tinham que fazer a coisa certa e a gente era o certo, mas é aquela coisa, você não consegue necessariamente explicar o porquê. Então, depende muito do seu carisma, o cara trabalhou na Globo, a Globo faz assim, então vou fazer assim também. Daí, daí, esse cara vai, daqui a pouco alguém entra no time em cinco anos, ninguém lembra mais por que a gente faz as coisas dessa maneira. do que a gente faz